Grandes Nomes da Propaganda veio participar da 13ª edição do Troféu Mulher Imprensa. Anualmente, nós temos o reconhecimento daquelas mulheres que mais se destacaram na comunicação desse país, principalmente no setor jornalístico. É com muita alegria que a gente celebra essa 13ª edição, porque a pauta do feminismo na imprensa começou a ter um realce antes da lei da Maria da Penha e antes que as próprias mulheres jornalistas se organizassem para enfrentar o machismo das redações. O fato é que nessa 13ª edição, cada vez mais a gente sente que as mulheres veem nessa premiação um ponto de convergência sobre os avanços que essa questão do feminismo teve no jornalismo brasileiro. A mulher, ela, com o homem, homens e mulheres fazem um jornalismo que é o jornalismo que a sociedade pede. E a sociedade tem hoje o engajamento com a causa dos gêneros, um pacto contra o racismo, tem um pacto de ajuda às minorias, do empoderamento também da mulher como jornalista. Paulo, qual a importância do Troféu Mulher Imprensa para o cenário da comunicação nacional? Eu acho que primeiro diminuiu essa distância entre o profissional do sexo feminino ou masculino, acho que isso aí é importante. Outra coisa que a gente vê também é que existe aí uma visibilidade para as comentaristas de todas as televisões, de todos os jornais, como nunca houve antes. Então isso é uma nova realidade que a gente está passando. Na minha área, que é do desenho de humor e da caricatura também, existe uma nova geração de mulheres caricaturistas, que é uma coisa rara. Eu atribuí até essa diferença de gênero do humor em função das tendências, da maneira de ver o mundo. As mulheres que são capazes de ter filhos não têm esse humor sarcástico que os homens praticam. Mas, por outro lado, com essa mudança de gêneros e transgêneros que está acontecendo, dentro de pouco tempo nós estaríamos homens capazes de dar à luz também. Então acho que esse Troféu contempla muito essas diferenças. Quantos premiados nós temos hoje e como se chegaram a esses nomes? Para se chegar aos 17 premiados dessa noite, nós tivemos um júri de 60 jornalistas que escolheram as cinco finalistas de cada uma dessas 17 categorias. Essas categorias privilegiaram as plataformas de mídia. Televisão, rádio, jornalismo escrito, fotografia, web jornalismo e particularidades. E pontualmente, por exemplo, trabalhou com uma visão sobre o fazer jornalístico que as mulheres têm nas redações. Por exemplo, a questão da própria defesa do gênero, dos movimentos contra o assédio e assim por diante.